Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para fazer aquele programa que você tanto espera, em que a gente mostra para você o outro lado daquelas pessoas que você está acostumado a ver na televisão, a ouvir no rádio, a ler entrevistas dessas pessoas, mas você não conhece muitas vezes o que há por trás daquelas declarações, o que há por trás daquelas pessoas. Repito, o que você está acostumado a ver, ouvir. Enfim, esse programa aqui de hoje, a gente vai falar, claro, sobre política, não posso deixar nunca de falar sobre política, mas a gente quer ouvir muito mais histórias, pessoas, a gente quer ouvir o coração do nosso entrevistado. E no programa de hoje, você vai ouvir uma pessoa que já foi senador, quer voltar a ser senador, e tem muitas e belas histórias para contar, principalmente em relação ao trabalho que ele já fez de distribuição de renda quando ele era senador e até fora disso, quando ele era secretário aqui no estado de Goiás. Eu estou começando uma entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar, que é com o nosso ex-senador, o Hilder Moraes. Posso tratá-lo por Hilder? Sim, Paulo. Tudo bem, Hilder? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes. Para mim é uma honra estar com o meu amigo mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa história. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Porque história não falta para o Hilder, não é? Daria quantos livros, daria quantas longas metragens daria a sua vida? Olha, Paulo, nós trabalhamos muito. Tem uma história bonita de superação, uma história de dedicação, que a gente vai decorrer um pouquinho sobre ela aqui, com certeza. Com certeza. A gente vai ouvir um pouco dessa história. Eu me lembro muito do Nilson Gomes, que trabalhou com você durante algum tempo. E o Nilson escreveu uma série de artigos, escreveu inclusive uma espécie de bibliografia sua, de biografia, aliás, sua, em que ele contava a sua história desde criança, desde pequeno, as dificuldades que você teve para estudar, para se formar e depois para retribuir isso para as pessoas em forma de ajuda que você passou a dar para elas. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho que chamar o intervalo, porque é formato do nosso programa, a gente tem um intervalinho no início e em seguida a gente vem para ouvir o Hilder Moraes. O que o Hilder quer ser mais uma vez senador pelo Estado de Goiás? Ele vai dizer daqui a pouco. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o ex-senador Hilder Moraes, que quer mais uma vez ser senador pelo Estado de Goiás. E eu começo a pergunta, até de uma forma óbvia, Hilder, fazendo a você a seguinte pergunta. Você foi senador lá atrás, você acabou assumindo o cargo em função da cassação, de Demósteres Torres e ficou quanto? Seis anos? Seis anos e meio. Seis anos e meio no cargo. E agora você quer voltar. Agora você vai voltar de outro jeito, disputando voto, disputando uma eleição. O que há de mais diferente além disso, nessa disputa sua, nessa chegada, provável chegada sua, na Brasília? Paulo, nós tivemos a oportunidade de assumir seis anos e meio no Senado Federal. Nesses seis anos e meio nós trabalhamos muito no Estado de Goiás. Modéstia à parte, foi o senador que mais trouxe recursos para os 246 municípios do Estado de Goiás. Nós atuamos muito e você conhece a minha trajetória, mas eu gostaria de falar a todos que nos assistem. A nossa origem, eu nasci na cidade de Itacoaral, de uma família muito pobre, de um pai taxista, de uma mãe costureira e que tive a oportunidade de estudar engenharia, ser empresário na área de engenharia no Brasil e em outros países. E tive a honra de ser o representante no Senado Federal por seis anos e meio, aonde trabalhei muito para o nosso Estado. Fui relator de matérias importantes, todas as matérias ligadas à economia, projetos importantes para o Brasil. E hoje eu me coloco de novo pelo convite do nosso presidente Jair M.C. Bolsonaro como candidato, pré-candidato dele ao Senado do Estado de Goiás, que me orgulha muito, um convite do presidente, que a gente pudesse encabeçar a chapa do seu partido, do PL, juntamente aqui com o Major Vitor Hugo, pré-candidato ao governo. Isso que nos traz de volta e a gente tem muita certeza que, se nos eleitos for, nós vamos honrar muito o nosso povo goiano e trabalhar muito para o Estado de Goiás, como nós fizemos nos seis anos que eu estive lá. Na última eleição, você também chegou a se aproximar bastante de Bolsonaro e obteve uma votação expressiva. Quantos votos? Nós tivemos 800 mil votos. Eu fiquei em terceiro lugar aqui e o presidente, naquela época, eu também estive com ele logo no início da sua pré-campanha e campanha, no primeiro e segundo turno. E fiquei muito contente agora, recentemente, quando eu fui convidado para ser o seu candidato ao Senado aqui pelo Estado de Goiás. Como é que é um convite de um presidente para um senador aqui do interior de Goiás, do interior do Brasil? Como é que foi essa conversa? Paulo, você sabe muito bem hoje... Ele é muito direto, né? Ele não tem bem as palavras. Você sabe hoje as dificuldades que o presidente vem enfrentando nos seus três anos e meio quase de mandato. com muitas dificuldades e ele precisa que ele tenha o maior número de deputados federais e senadores da República para que ele possa fazer um grande governo. E nesse convite que foi me estendido, foi pela heraldade e pela parceria que nós convivemos. Eu, quando era senador da República, ele também deputado federal. Nós tínhamos várias pautas em comum no Senado e na Câmara e que a gente encontrava quase todas as semanas, tanto eu, Zé Medeiro, Magno Malta, que era muito ligado ao deputado na época, Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse encontro agora que tivemos recente, foi exatamente o que gostaria pela nossa capacidade de desenvolvimento dentro do Senado, que a gente foi. Modéstia à parte, nenhum parlamentar conheceu tanto o orçamento, como eu conheci, como eu trabalhei o orçamento para que a gente pudesse trazer recursos para os 246 municípios do Estado de Goiás. Então, fiquei muito honrado e muito feliz com esse convite. E hoje nós estamos carregando o nome do nosso presidente aqui no Estado inteiro para que ele possa ser reconduzido a mais um mandato. Eu insisto na pergunta, como é que foi o convite? Afinal, foi um convite direto daqueles... É, o presidente você conhece como ele é. Ele é uma pessoa muito direta e na hora diz... Senador, gostaria de ter você aqui conosco. Eu sei da sua lealdade, da sua capacidade. Você toparia ser meu candidato ao Senado lá em Goiás? Eu nem pensei duas vezes. Presidente, com toda certeza. Vou fazer de tudo para que a gente possa estar novamente aqui, eu e você e o nosso candidato, escolhido por o senhor também, o nosso pré-candidato, o Major Vitoru, como governador do Estado de Goiás. Ser candidato de Jair Bolsonaro significa ser candidato de direita. E o senhor é de direita firme? Ou já hesitou em algum momento? Não, Paulo. Eu sempre tive as mesmas linhas, as mesmas condutas, desde quando estive no Senado. Então, as mesmas pautas que o presidente da República defende, o direito da família, o direito da liberdade, o direito da propriedade. Tanto é que eu sou o autor do Estatuto do Armamento e eu sou o autor que hoje, se o homem do campo tem a posse e o porte de arma, o projeto é de autoria do ex-senador Hilder Moraes e homologado por ele. Então, sempre essas pautas nós tivemos e comungando o mesmo princípio. Tá, mas lá atrás, na infância, o senhor não chegou a balançar um pouco esse coraçãozinho, ele não era meio vermelhinho, não? Não, Paulo, eu não tive essa oportunidade, não, e nunca quis estar nesse time, não. Pelo contrário, eu vim criado de um estilo de família, onde eu sou católico, onde os princípios nossos lá de casa, eu sou contra o aborto. Então, todos esses princípios que diz ao direito da família, aos princípios religiosos, eu sempre caminhei e essa sempre foi a minha pauta. Tá bem, e o senhor foi eleito aqui, eleito não, o senhor disputou uma eleição em que o senhor quase foi eleito, quase conseguiu continuar no Senado, defendendo essas mesmas pautas também, não é? O senhor defendia isso quando o senhor teve esses 800 mil votos, não é? Mas, em algum momento, o senhor, eu repito porque eu costumo ouvir muitas pessoas dizerem, e eu próprio digo isso também, que em determinado momento, quando a gente é jovem, a gente acaba ouvindo conversas moles, conversas que levam a gente muitas vezes a balançar o coração e ficar meio vermelhinho. Eu confesso que cheguei, eu confesso que votei em Lula para simplificar esse raciocínio meu. O senhor já votou em Lula? Não, eu nunca votei em Lula. E, Paulo, é impressionante isso, como eu nasci em uma cidade pequenininha, de Itacoarau, e lá na minha cidade, que hoje são vivos, são duas pessoas que eu me espelhei na minha vida, que é doutor Cid e doutor Davi, eles sempre foram dão direita. Então, eu nasci dentro do princípio que as pessoas têm que vencer pelo trabalho, vencer pela competência, e, modéstia à parte, nós vencemos na vida a nível empresarial. Então, eu sou a favor de quem trabalha, de quem emprega, de quem gera emprego e renda e oportunidade às pessoas. Então, eu já nasci e eu fui entender depois que eu já nasci na direita. Pois é, mas o PT não é o partido do trabalhador? Ele também não tem esse lado de trabalhador? Não, ele tem só a filosofia do trabalhador. Ele é o partido, talvez, do sindicato, talvez o partido da corrupção, que foi escancarada aí nesses últimos anos nossos. Então, eu nunca tive e nunca caminhei. Quando eu cheguei no Senado, eu era oposição ao PT. Eu era do DEM. E como é que o senhor vê essa alegria toda e essa festa toda, que até os petistas fazem, quando dizem, inclusive, que o presidente Lula foi inocentado das acusações que lhe eram feitas? Inocentado, a gente sabe que ele nunca foi. As provas é que foram anuladas do processo que ele respondia na justiça. Mas como é que o senhor vê isso? O senhor tem, pelo menos, esse perfil de embate com essa linha do PT? Paulo, imagina alguém que foi condenado na quarta instância e hoje ser colocado em liberdade com os direitos políticos para ser candidato. Isso é um absurdo, Paulo. Hoje nós temos duas candidaturas. Uma candidatura do bem e uma candidatura do mal. Então, é uma condição muito fácil para você até definir com quem você quer seguir na política. Então, aí você tem um presidente que tem três anos e meio que não tem corrupção no seu governo, que tem brigado pela liberdade de expressão, pela liberdade comercial, enquanto nós tínhamos um ex-presidente que tinha toda a metodologia totalmente diferente. um projeto de poder, onde a cada tempo nós tínhamos que saber qual era o ministro que ia ser preso da vez. Então, Paulo, o nosso projeto é diferente. É um projeto nosso que acompanha a família, o direito de propriedade, o direito das pessoas de bem ter uma arma de fogo. Então, a nossa bandeira é a bandeira do Brasil. Ela nunca vai ser vermelha. O senhor polarizou aí essa discussão toda, mais ainda, a candidatura do bem e a candidatura do mal. Ou seja, a do PT, imagino eu, e também a de Bolsonaro. E os outros, como é que ficam? Paulo, hoje nós não temos oportunidade de ter terceira via. Está polarizada nessas duas candidaturas. É bem e mal. Então, você pode ter certeza que a gente nota que nenhum espaço para terceira via acontece hoje. Hoje, as pesquisas que a gente se encontra hoje, por amostragem, que não são também verdadeiras, só estão polarizadas em dois candidatos. É o presidente Bolsonaro e o nosso candidato do mal do PT. O senhor não acredita nas pesquisas? Paulo, você acredita nas pesquisas? Hoje, um candidato se julga que está na frente nas pesquisas e que não tem, pode sair na rua? Então, não tem pesquisa maior que essa agora recente. O presidente andando no Brasil inteiro, essa popularidade, parando-se o comércio, parando-se a cidade inteira para receber um presidente. Então, eu acho que essa pesquisa é a maior pesquisa. Hoje, o candidato do mal não pode nem sair na rua. Então, essa questão da pesquisa não vai continuar esses números que estão falando. As pesquisas são mentirosas? Não estou dizendo que as pesquisas são mentirosas. Elas são, as amostragens dela, em alguma situação, pode até mostrar que o candidato está na frente. Mas isso não consegue permanecer isso. A gente nota que o nosso estado de Goiás, hoje o nosso candidato a presidente já está na frente, aqui em Goiás, com cinco pontos. E lá atrás era 20, 40. Então, hoje, a gente nota que a população já está atenta a isso. E o nosso estado de Goiás é um estado conservador. O que vai ser mais difícil durante essa campanha para os marqueteiros? Primeiro, derrubar esse mito de que Lula está em primeiro lugar ou fazer convencer as pessoas que quem está em segundo é que está em primeiro? Qual vai ser o maior desafio? Paulo, o maior desafio dos marqueteiros vai ser o seguinte. Como que vai trabalhar com a rejeição dessa do Lula? Como que você vai conseguir trazer um projeto para o país, um projeto de campanha com um candidato que nem o Lula? Com a sua biografia, com a sua história política? Eu acho que é um desafio grande aí que nós temos que perguntar para os marqueteiros. Como que eles vão fazer com a rejeição desse tamanho que está o nosso candidato de nove dedos, o Lula? O maior desafio vai ser para Lula, então. Sim, com certeza. Agora, e o desafio aqui em Goiás? O senhor citou aí o seu candidato, sem dizer nome, mas é o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo. Como é que o senhor pretende que as pesquisas traduzam em números favoráveis a preferência pelo nome dele? Ô Paulo, nós fomos convidados para fazer parte de uma chapa aqui de Goiás muito recente. Então, esse trabalho o nosso pré-candidato Vitor Hugo já está fazendo. É uma pessoa muito alinhada ao presidente, é uma pessoa muito inteligente. Foi primeiro lugar em todos os concursos que participou na vida dele. Foi convidado para o presidente, até com pouca experiência política, ser o líder dele no Congresso Nacional. Então, ele tem todas as chances de chegar ao governo do estado de Goiás. Isso a gente vê, isso como trabalho. E é uma pessoa muito determinada. Determinada, mas uma pessoa desconhecida. A rigor, a população de Goiás não conhece, como deveria, como se imaginaria, quem é Vitor Hugo. Assim como, por exemplo, não conhece quem é exatamente o prefeito de Goiânia. Ambos são cariocas, podem ser excelentes pessoas. Eu não estou discutindo isso, mas eles não têm o devido conhecimento por parte da população. E aí? Ô Paulo, quando o presidente da República, em 2016, decidiu a ser candidato a presidente, Jair Bicês Bolsonaro, ele também não era conhecido. Mas tinha discurso. E o que quer dizer que o nosso candidato também, o nosso pré-candidato também tem. Ele prega as mesmas pautas do presidente. E vamos trabalhar agora. O presidente já esteve aqui em Goiás e já vai estar conosco em várias reuniões. Isso é importante para um candidato do presidente. Então, o Vitor Hugo tem todas as condições. E hoje, com os encontros que nós estamos fazendo, as pesquisas estão crescendo. As pesquisas internas nossas já aparecem hoje, bem conceituadas aqui no Estado de Oeste. Tá bem. Essa chapa que os senhores estão trabalhando, quem mais o senhor destacaria de importante dentro dessa chapa? Quem é que poderia puxar votos para essa chapa aqui em Goiás? Ô Paulo, hoje, no PL, nós estamos com uma chapa muito forte para deputados estaduais e federais. Então, esse grupo, esse conjunto de candidatos, aonde nós temos aí a Magda, aonde temos aí o professor Alcides, Gustavo Gaia, o Daniel, um grume de número. O nosso amigo lá da Fonte da Vida, lá me faltou o nome. Fábio Souza? Fábio Souza, está no nosso partido. Então, a gente acredita que a gente tem chance de ter aí cinco deputados federais e também seis a sete deputados estaduais. Nomes muito fortes no partido. Isso vem ter uma convergência, logicamente, com o nosso pré-candidato a governo. Como é que os senhores estão fazendo a campanha? Tem dinheiro? Vai ter dinheiro para isso? O Paulo, hoje, o nosso partido, o PL, atualmente, é o maior partido hoje em número de deputados federais. Logicamente, ele não pega os fundos eleitorais agora, mas é um partido que vai ter muito espaço dentro do cenário nacional. Então, com certeza, esses pré-candidatos do nosso partido vão ter condições de estar no nosso estado de Goiás e levar o nome, tanto o meu quanto do Vitor Hugo, em cada um dos 246 municípios do nosso estado. Pois é, mas vai ser uma tarefa hercúlea, para dizer um pouco. Vai depender do esforço pessoal de cada um desses candidatos, levar o seu nome e o nome dos companheiros também. Seria isso? É isso que o senhor quer dizer? Hoje nós temos oportunidade, Paulo, dos meios de comunicação, as redes sociais, hoje é um negócio muito forte. E que isso, o presidente da República, praticamente, ganhou as eleições em cima disso. Então, hoje, a velocidade de um programa que nem o seu, que gera um conteúdo desse, a gente, com certeza, isso pode ser divulgado a isso no estado com muita velocidade. Está bem. Velocidade, se for uma velocidade que o senhor estava falando, vai ser uma velocidade bastante grande. Só lembrando, Fábio Souza, que é da Igreja Fonte da Vida, que também transmite esse programa. Então, quer dizer, o senhor acaba de falar também para o pessoal da Fonte da Vida. É que foi o ex-deputado e que tem uma força muito grande, com certeza vai ser reeleito. É, e o senhor falando também para o pessoal da TV Brasil Central. Eu tenho que chamar já o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o ex-senador Wilder Moraes. Ele que já foi senador, foi pelo PFL, pelo DEM, e agora é candidato pelo PL. Pelo PL. Pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Isso. Para ficar bem claro. O Wilder está junto com Jair Bolsonaro nessa disputa, mais essa eleição. O senhor esteve junto já da outra vez também, mas não tanto quanto agora. É, Paulo, essa pré-candidatura nossa, essa definição nossa de candidatura junto com o presidente, com certeza isso coloca mais responsabilidade nessa reta minha aí, dessa caminhada aí para que a gente possa ganhar as eleições para o Senado Federal. É um compromisso que a gente tem com o Estado. Então, a minha trajetória empresarial me permite hoje que eu possa dedicar esse tempo meu na política, como eu dediquei os seis anos e meio. Então, eu estou muito animado e acredito que a gente possa levar o nome do nosso presidente aos 246 municípios. A força que a gente pode ajudar o nosso Estado de Goiás e, principalmente, ajudar as pessoas do nosso Estado de Goiás e do Brasil. Senador, eu vou tratar com o senador também, afinal de contas, é o último cargo, foi o último cargo político que o senhor ocupou. Que diferença tem dessa pretensão sua, nesse momento, de voltar a ser senador com aquela em que o senhor foi senador? Dessa vez, o que o senhor poderia fazer de diferente para a população, sendo um senador do partido, caso ele seja eleito também, evidentemente? Caso Bolsonaro seja eleito, o que o senhor faria de diferente dessa vez? Paulo, eu não vou dizer o que eu faria de diferente. Eu trabalhei muito nos meus seis anos e meio. Mas, com certeza, um senador da República, alinhado com o presidente do mesmo partido, eu imagino que conseguia ajudar os 246 municípios do nosso Estado de Goiás, mesmo sendo oposição ao governo que lá estava. Eu acredito que nós vamos ajudar muito o Estado de Goiás, se nós tivermos essa oportunidade de estar lado a lado com o presidente, nas ações que são importantes para o nosso Estado. E, com certeza, nós vamos estar discutindo aí o futuro do nosso Brasil, as oportunidades que nós podemos dar para o povo goiano e fazer parte do Senado Nacional junto com o presidente. Pois é, mas qual seria a grande novidade desse novo mandato seu? O que o senhor conseguiria fazer? Paulo, eu trabalhei em todas as áreas a nível de defender o nosso Estado de Goiás. Eu fui o senador que mais trouxe recurso na época e toda a história de Senado para o Estado de Goiás, em todas as áreas. Eu fui autor para você ter uma ideia. Se hoje tem um curso de medicina em Jatai e Catalão, foi projeto meu, porque eu era subrelator do orçamento da educação naquela época. Eu não consegui trazer o curso de medicina nem para o norte, que seria em Porongatú, e para o entorno, que era a cidade ocidental. Eu trabalhei muito na saúde. Se hoje nós temos o hospital de Aparecida, o hospital que é um grande hospital que atende não só a Goiânia, como a Aparecida e o entorno, se hoje está equipado e se hoje está funcionando, é um projeto e uma ajuda do senador Ilder Moraes. Assim eu fiz com o entorno, com Águas Lindas, com Minasso, com o Hospital do Câncer de Rio Verde, o Hospital do Diabético aqui em Goiânia. Ajudei muito na saúde. Então eu quero ser senador da República é para doar o meu trabalho para a população, Paulo. É isso que eu quero fazer lá em Brasília. Pois é, mas qual seria a área preferencial? O senhor atacaria primeiro o quê? O que é que Goiás precisa mais hoje? O Paulo, o meu estilo é empresarial. Eu quero gerar oportunidade aos Goiás, emprego e renda. Então nós temos que fazer os investimentos, que é da minha área de infraestrutura, para que nós possamos explorar aqui todas as atividades econômicas de cada uma da nossa região. Nós somos ricos no agronegócio, nós somos ricos em mineração, nós somos ricos em turismo. Então a minha função em Brasília seria que a gente pudesse canalizar recursos para que a gente possa fazer investimento em infraestrutura e que a gente possa atrair investimento para gerar emprego e renda para o nosso povo goiano. E modéstia à parte eu fiz isso com muita capacidade nos seis anos que eu estive lá. Falando em anos, o senhor é relativamente jovem, é muito jovem, relativamente não, o senhor é muito jovem. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor já chegou a viver uma época em que tivéssemos tantos pré-candidatos ao Senado como agora? O Paulo, quando eu fui candidato eu não tinha, em 2018, não tinha esse tanto de pré-candidato que tem hoje. Mas eu acho que isso é democracia, são oportunidades das pessoas procurarem os seus objetivos e eu vejo isso como salutar em que os empresários possam também entrar na política, na política boa, onde você pode verdadeiramente doar o seu tempo para que você possa ajudar as pessoas. Eu acho que é um momento importante aí que nós estamos vivendo na política e temos outro, hoje temos muito pré-candidato sim ao Senado aqui em Goiás. Muitos, muitos não, tem demais até, tem mais candidatos ao Senado do que a governador, não é? É verdade. Tem muito mais candidatos ao Senado do que a governador. Falando em doar o tempo, doar as coisas, o senhor pensa em doar o seu salário caso seja eleito? Paulo, eu sempre... O senhor é um cidadão bastante rico, o senhor não precisa de dinheiro, embora esse dinheiro que o senhor venha a receber caso eleito não seja um dinheiro de origem desonesta, não seja nada disso. O senhor pode muito bem recebê-lo e ficar muito tranquilo porque o senhor está trabalhando, estaria trabalhando como senador. Mas o senhor passou pela sua cabeça esse tipo de coisa ou não? Paulo, desde que eu estive no governo, tanto no Senado como os cargos que eu sempre exerci, na verdade eu fui secretário de infraestrutura e fui secretário dos comércios, eu sempre doei o meu salário, Paulo, eu nunca utilizei nada, não usei carro do Senado, eu não usava nada e também, eu sempre tive a minha vida própria. Como você bem disse, quanto à questão da riqueza, diz que a gente não pode nunca dizer que eu me considero sim um vencedor e tenho hoje toda a disponibilidade, Paulo, para trabalhar muito no Estado de Goiás e eu nunca misturei uma coisa com a outra, Paulo. A minha vida empresarial é minha vida empresarial nas empresas e política é política. Por isso que a gente tem um passado limpo, por isso que a gente tem aí uma trajetória que nos orgulha de ter hoje a condição de ser pré-candidato no presidente da República. Imagina se nós tivéssemos uma pessoa que não tivesse uma linha de vida que comunga com os pensamentos do presidente, eu não seria o escolhido dele para ser pré-candidato ao Senado aqui no Estado de Goiás. Como é que o senhor pretende conduzir a sua campanha? Claro que existem as regras, o senhor não pode usar nem o dinheiro próprio além de um limite, o senhor não pode utilizar o dinheiro de ninguém além de um limite também. Mas como é que o senhor pretende conduzir? O senhor vai gastar, o senhor imagina que venha a gastar quanto na sua campanha? Paulo, nós vamos gastar o que é determinado pela eleição eleitoral. Nós não vamos fazer nenhuma vírgula fora disso. E a gente tem uma maneira diferente, eu acredito que isso nos coloca em vantagem. Nós temos serviço prestado. Eu fui seis anos e meio senador da República. Eu posso ir em qualquer cidade do Estado de Goiás que eu tenha uma obra entregue naquele município. Eu ajudei muito. Tanto é que eu sou eleito o senador dos livros. E até para dizer, Paulo, eu poderia estar hoje sendo o senador mais conhecido do Estado de Goiás. Eu tinha uma verba lá no Senado que era para divulgar quais os trabalhos que o senador da República fazia nos seus mandatos, nos seus anos de mandato. Você sabe o que eu fiz, Paulo? Eu fiz livro para doar para estudante de direito, de administração, de engenharia, um milhão e duzentos mil livros. Isso me orgulha. De ser considerado junto aos estudantes e que direto a gente recebe nas redes sociais. Não, eu estou com ele porque ele é o senador dos livros. Então isso faz parte do meu DNA. Faz parte da minha vida querer doar. Imagina que eu venho de uma família muito pobre. Um pai taxista, uma mãe costureira, onde eu nunca tive uma casa de morar. Os meus amigos, Paulo, de infância, alguns não estão aqui. Deus foi lá na minha cidade e pensou e falou, filho, você vai ter sucesso na vida. Se você for dedicado, você for determinado, imagina a minha trajetória, Paulo. Eu não tenho nenhum parente formado. Eu me formei com todo o esforço, só estudei escola pública. Me formei em engenharia em quatro anos e meio. Comecei a trabalhar em uma empresa de engenharia no primeiro mês. Aonde saí dessa empresa, fiquei por 11 anos e montamos o Grupo Orca, que é um grupo respeitado no Brasil e fora do país. Então eu tenho todas as condições hoje, Paulo, e dizer assim, que eu estou muito feliz e dizer, eu tenho que retribuir o nosso estado de Goiás, retribuir tudo aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado por Goiás. A política hoje dá mais prazer ao senhor do que a vida empresarial? Paulo, a política, ela te faz uma coisa que você pode ajudar as pessoas de verdade em uma extensão, você tem uma abrangência muito grande. Imagina eu, que fui relator lá da educação no momento em que eu discutia os destinos financeiros da Subsecretaria da Educação, Ciência e Tecnologia, aonde a decisão, a caneta era do senador, que era o subrelator setorial. Lá na nossa época tinha um crédito cativo, que hoje chama FIES. Eu passei de 800 milhões para 8 bilhões. Imagina quantas pessoas que eu ajudei a ser formado hoje no Brasil, que nós colocamos o financiamento para aquelas pessoas que tivessem a oportunidade de estudar, que foi o meu caso. E que hoje a gente vive aí, o presidente também, aconteceu recentemente, aonde ele teve um perdão daquelas pessoas, Paulo, que tinham a dívida com o crédito cativo e que nós não crescemos a economia, Paulo, para absorver todas essas pessoas no mercado de trabalho. Esse é um grande desafio. Quando eu passei no vestibular, Paulo, eu tinha certeza que eu ia dar certo. Hoje você não tem certeza se o engenheiro vai dar certo, se o advogado vai dar certo. Nós não crescemos a economia para absorver esses profissionais no mercado de trabalho. E é por isso que eu luto para estar na política, para gerar oportunidade às pessoas. O senhor falou aí uma palavra agora que me lembrou outra coisa. A gente já falando agora de política, falando de outros assuntos. Recentemente o presidente, o seu presidente, Jair Bolsonaro, concedeu a graça, quer dizer, uma espécie de perdão que ele concedeu a Daniel Silveira, que havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, por conta disso conta de supostas injúrias e outras práticas condenáveis em relação ao Supremo Tribunal Federal. Muita gente questionou isso. O senhor questiona também ou o senhor aprova essa decisão do presidente? Paulo, eu aprovo a decisão do presidente até porque é o seguinte. Independente do mérito do deputado ou não, a Constituição garante o direito de liberdade de pressão e o presidente só fez justiça de um processo de um deputado com mandato, sendo preso em condição que o Supremo Tribunal Federal extrapolou todas as linhas do direito, vamos dizer assim. Então o presidente fez uma correção e que com certeza todo o povo brasileiro aplaudiu e apoia a decisão do nosso presidente. Como é que o senhor avalia o STF? Por isso que o presidente da república hoje quer ter o maior número de senadores do Brasil, Leopoldo. A nossa meta é que a gente possa levar senadores da república para Brasília para que possam equilibrar os três poderes. E essa é a minha missão, é a lealdade com o presidente. E essa é a minha luta que eu vou fazer aqui no estado de Goiás, andar os 246 municípios, é que a gente possa estar lado a lado com o presidente e respeitar a Constituição, como eu bem falo, nas quatro linhas. E é por isso que eu quero ser senador da república. Nós vivemos realmente a ditadura da toga? Com certeza, Paulo. Nós estamos vivendo isso em todas as áreas. O presidente, desde que ele foi eleito, ele nunca teve a liberdade nem de um cargo que é a prerrogação do presidente, prerrogativa dele, de indicar, seja ele um ministro, seja ele um diretor de uma autarquia, sempre um questionamento. Então, nós estamos tendo sim, e isso nós precisamos corrigir. Pois é, e se corrige de que forma? E quais seriam as formas para se corrigir isso? Lá atrás, o filho dele disse que com um cabo e um soldado resolveria isso. O senhor concorda com essa decisão ou não? Eu não concordo não, Paulo, com essa decisão não. Mas eu concordo com uma coisa. Quem faz a sabatina nos ministros é o Senado Federal. Quem hoje pode julgar algum ministro do Supremo é o Senado Federal. E isso precisa ser exercido, precisa ter senadores que tenham coragem de fazer esse enfrentamento. E eu me coloco aqui que eu tenho essa coragem para estar do lado do presidente e do lado da população. Se amanhã qualquer um dos ministros que estejam fora da Constituição, eu vou estar lá presente para que a gente possa convidá-los a fazer um debate com o Senado, inclusive até impetimá-los. O senhor teria coragem disso? Sim, com certeza. Porque hoje parece que falta coragem lá dentro. Por isso que nós estamos nessa luta. Parece não, falta coragem. Falta coragem. Por isso que nós estamos aqui, Paulo, como pré-candidato do presidente e que me orgulha muito de ser escolhido com ele, num papo reto, de dizer eu preciso de você aqui em Brasília. Presidente, se Deus quiser e o povo goiano me desse a oportunidade, eu vou honrar cada um dos brasileiros nessa pauta. Quer dizer que o senhor admite, então, que o convite do presidente Jair Bolsonaro para que o senhor venha a ser candidato ao Senado passa por essa linha de pensamento, então? Paulo, não é com essa linha de pensamento. Imagina que eu fui seis anos e meio senador da República. Fui relatório de projetos importantes, autores de projetos importantes, que têm uma experiência dentro do Congresso Nacional. Eu acredito que isso pesou muito na escolha dele para ser o pré-candidato aqui em Goiás. Sim, mas ele sabendo da sua destinação, da sua até obstinação em peitar o STF, seria isso? Paulo, eu não vou dizer peitar, essa palavra é muito forte. Eu vou seguir a Constituição. Então, é um pré-candidato que, se eleito for, ele defende os mesmos princípios. Eu estou alinhado com os mesmos pensamentos. Então, é isso que eu acredito que isso vem de encontro, a que o presidente gostaria. Está bem, vamos lá. A gente tem outros assuntos a tratar com o Hilder Moraes e a gente vai fazer isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o ex-senador Hilder Moraes, ele que volta a ser candidato ao Senado pelo PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, nessa próxima eleição agora. O senhor falou um pouco sobre a chapa, a composição da chapa, alguns nomes interessantes que existem dentro da chapa. Tem alguns outros que o senhor queira falar mais também ou não? Não, Paulo. Nós estamos com a chapa formada aí. Hoje, no PL, nós temos grandes candidatos aqui. Major Araújo, com deputado Figuras, que já estão aí na política, que tem uma posição muito forte no PL, Eduardo Prado. Então, ele tem uma chapa de deputados estaduais também muito forte. Então, a gente acredita que esse conjunto de pré-candidatos, isso vai ajudar muito a nossa chapa majoritária aqui do Estado de Goiás. Juntamente comigo, com o pré-candidato ao Senado, como também o nosso pré-candidato ao governo, Major Vitor Hugo. Pois é, cria-se uma grande expectativa em torno dessa chapa, que afinal de contas ela é apadrinhada pelo Presidente da República e tem aqui em Goiás também grandes padrinhos e grandes afiliados também. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que ficará, é uma possibilidade que a gente nunca pensa, mas há que se pensar, como ficaria a cabeça de cada um dos senhores em caso, por exemplo, de uma derrota do Presidente Jair Bolsonaro, passa pela cabeça do senhor e diz isso, se não perder para Lula, por exemplo? Isso não passa na cabeça, Paulo, pelo seguinte, a gente tem acompanhado aí, inclusive, as movimentações que tem no Brasil inteiro. É o presidente hoje que tem a maior popularidade, talvez, não só do Brasil, mas talvez do mundo. É o único presidente que pode rodar o país inteiro e que a gente vê a movimentação em todos os lugares que ele chega. A eleição do Brasil do presidente, ela não vai só influenciar no Brasil, mas vai influenciar também uma decisão mundial, um presidente de extrema direita. De que maneira isso influenciaria? A gente vê hoje os nossos países vizinhos, Paulo. A situação que vive hoje é a Venezuela, o que vive o próprio Argentina, o Chile. Então é um país hoje que tem uma extensão continental, que hoje o agronegócio tem um esteio da nossa economia, como nós temos oportunidade de mineração, o turismo. Então nós temos tudo para a gente ser uma referência para o mundo, um país desse tamanho e com uma política voltada para o desenvolvimento do nosso povo. Essa influência seria, pelo que o senhor diz, então, mais em termos de América do Sul? Não, não só como a América do Sul. Hoje é um país do tamanho do nosso, nossa economia, ela representa hoje alimento para o mundo inteiro. Nós somos celeiros da alimentação para o mundo inteiro. Então isso reflete no mundo inteiro. Então hoje o agronegócio vem respondendo isso a cada ano. Nota-se que o recorde a cada ano de produção do agronegócio em si, de grãos e de carne para o mundo inteiro. Como é que o senhor vê essas reações, muitas vezes até intempestivas, por exemplo, do próprio presidente Jair Bolsonaro, não me desculpe, do ex-presidente Lula, em relação ao que Bolsonaro diz e aquilo que ele planta com outros governos lá fora, principalmente aos governos de esquerda. Como é que o senhor vê esse jogo? A população cai nesse jogo? Ou a população já tem a devida experiência para saber que isso é apenas um jogo político? Paulo, a gente sabe que o socialismo, o comunismo não deu certo em nenhum país. Nós somos um país do desenvolvimento, da liberdade econômica. É por isso que o Brasil tem dado certo. É o primeiro país que teve a primeira retomada depois da pandemia, somos o nosso. É um país que está crescendo na pandemia. Isso demonstra que as nossas políticas estão certas. É um país, é um governo que não deixou de ter corrupção. Você não tem corrupção dentro do governo. São quase três anos e meio, você não tem um ministro envolvido em nenhum tipo de corrupção. Isso tem dado certo. E é por isso que a população vai querer continuar isso. Vai continuar com esse governo. É um país que está dando certo. É um país que dá oportunidade àqueles que têm competência, que têm determinação e vontade de vencer na vida. Então é diferente da que nós estávamos vendo a questão da esquerda. Não é que ele defende os trabalhadores, não. Ele defende o sindicato, não defende trabalhador nenhum. E o presidente tem defendido o trabalhador, sim. Na pandemia foi o presidente que deu o maior auxílio do país, talvez do mundo, os 600 reais para que ele precisava desse investimento para que as pessoas pudessem alimentar as famílias aqui dentro. Então o presidente trabalhou muito. A questão da vacina, que tanto se falou, nós somos o segundo país que mais vacinou no mundo. Então nós temos trabalhado para isso. O presidente tem trabalhado muito com o nosso Brasil. E é por isso que a gente tem muito orgulho de estar nessa caminhada junto com ele. E se Deus permitir, nós estarmos juntos no ano que vem, ele na presidência e nós no Senado. Então, mas apesar de tanto trabalho, o que a gente vê reverberar, na verdade são as críticas. As críticas de quem disse que Bolsonaro deixou para comprar vacina muito tarde, poderia ter evitado muitas mortes. As pechas que foram conferidas a ele de genocida, aquela coisa toda. Quer dizer, prevaleceu a teoria da esquerda em relação a Jair Bolsonaro. Ou seja, ele demorou muito, ele é genocida, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Por que os senhores da direita não têm um discurso que contraponha a esse discurso da esquerda? Paulo, primeiro que nós não demoramos para adquirir as vacinas. À medida que as vacinas foram aprovadas no mundo, logo em seguida o Brasil também tinha as primeiras compras de vacina aqui. É o país que mais comprou vacina. Hoje nós temos a terceira dose até a quarta dose do Brasil. Então isso não é verdade. Genocida é quem defende o aborto. Isso não é a política do nosso presidente. O presidente sempre defendeu que o comércio não fechasse, que nós tivéssemos a pandemia, que a pandemia existia, mas que a economia andasse junto. E essa é a nossa dificuldade. Se o país não tivesse um líder com toda essa força, quantos recursos o presidente colocou para os estados? O maior de todos os tempos. O maior investimento na área da saúde e até para investimento que muitos partidos de esquerda utilizaram o seu governo, não só para a questão da saúde. Esse foi o presidente e nós temos um resultado disso. Hoje o Brasil tem crescido, tem gerado emprego, tem gerado renda, mesmo no fim de uma pandemia. Pois é, mas a esquerda continua falando, continua prevalecendo até onde a gente vê a tese deles. O que eles criticam é o que eles enxergam. E por que a direita, eu insisto nisso, por que a direita não conseguiu ainda modelar um discurso que faça um contraponto a esse discurso da esquerda? Paulo, nós vivemos isso na oportunidade que a esquerda tem hoje. A esquerda hoje pode sair às ruas? A esquerda, nessa narrativa, isso é verdadeira? Isso não é verdadeiro. Não se pode ter nem discurso de esquerda. Qual que é o discurso dela? Que briga por quê? Então não tem nenhuma narrativa. Então é tentar desconstruir um governo que está dando certo. Então não tem narrativa. A esquerda fez o quê? Ela fez um projeto de poder, aonde teve corrupção em todas as áreas do governo. Imagina o que era a Petrobras. O prejuízo que nós tivemos com a Petrobras, nos Correios. Então foi um aparelhamento dentro do sistema para a permanência do poder. Mais nada que isso. Está bem. O Hilder Moraes, ex-senador, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. O senhor fez uma projeção sobre os seus candidatos. O senhor vislumbrou uma chapa bastante competitiva. E eu quero saber o seguinte. Dessa chapa, chegando muitos integrantes dela à Assembleia Legislativa, eles irão como situação, como oposição? Como essa chapa irá se comportar dentro da Assembleia Legislativa aqui em Goiás? Nós vamos chegar a todos como é a situação. Nosso pré-candidato ganha eleição e nós vamos ter o maior número de candidatos, vamos ter o maior número de deputados do nosso partido. Eu esqueci que o senhor é otimista, né? Não, com certeza. É por isso que nós estamos aqui. E até, Paulo, te respondendo a questão do otimismo, você sabe que a nossa história, se a gente fosse um pessimista, a gente não tinha chegado aonde nós chegamos. Toda a nossa pesquisa, se alguém fosse me pesquisar lá em Itacoaral, se algum dia ia ser engenheiro, se algum dia ia ser empresário, com certeza as pesquisas lá não iam dizer que eu ia conseguir isso. Então, quem é otimista tem chance, sim, de chegar. É só ter fé, dedicação e garra que nós vamos estar lá, se Deus quiser, o ano que vem. Essa é a receita. Essa é a receita. O senhor sempre foi otimista, teve garra? Sempre, Paulo. Nunca desistiu? Nunca desisti, Paulo. Em momento algum, o senhor? Em momento algum, Paulo. O senhor refluiu pelo menos de alguma decisão? Não, nunca desisti. Sempre fui muito determinado. E sempre lutei por as coisas que eu acho que sejam importantes. Não só para mim, mas no conjunto que a gente possa ajudar a sociedade. E é por isso que eu estou otimista. O senhor tem sócios na empresa? Tem, tem sócios, vários sócios. Qual palavra vale mais? É deles ou do senhor? Hoje a palavra que vale mais é deles, até porque eles que estão tocando as empresas, eles que estão lá no dia a dia, e a gente faz parte do conselho. Então, eles têm a palavra final hoje do grupo nosso. Tá, mas em determinado momento, lá atrás, prevalecer a sua vontade, a sua palavra? Sim, Paulo. Eu fui o líder do nosso grupo empresarial desde como a gente começou. Então, eu sempre fui o maior acionista. Começou há quantos anos? Há muitos anos atrás. A gente começou o grupo nosso em 96. A Orca, né? A Orca. A Orca hoje. Então, esses anos atrás, eu liderei essa empresa até 2009, quando em 2010 eu entrei para a vida pública, como eu aceitei o primeiro cargo de secretário de Estado, que foi de infraestrutura aqui no Estado de Oeste. E lá também não passava pela sua cabeça a possibilidade de o senhor vir a ser senador, de o senhor vir um dia a ser secretário, nada disso? Ô, Paulo... Ou o senhor sonhava com isso também? Não, Paulo. Eu acho que foi uma circunstância que quando você entra para a vida pública, à medida que as oportunidades, e você possa ajudar as pessoas, isso existe uma convergência. Tanto é que eu virei senador da república, me dediquei aos seis anos e meio, trabalhei muito no Estado de Goiás e aprendi a fazer política do bem, a fazer política de resultado. E é por isso que a gente teve resultado nesses seis anos e meio como senador da república. E pretende continuar como? Digamos, é aquilo que eu disse agora há pouco, sem ser pessimista, longe disso, mas na vida tudo é possível. Ou você ganha ou você perde, não existe empate em política, ninguém empata, pelo menos até onde eu sei, ninguém empata jogo dentro da política. Digamos que o senhor não vença essa disputa pelo Senado. O que o senhor vai fazer? Paulo, eu tive a minha vida inteira dentro da iniciativa privada. Tive a oportunidade de ser senador da república, secretário e trabalhar para o Estado. Eu estou emprestado para a política. Então, nesse momento agora, eu tenho um projeto, que é voltar ao Senado para ajudar o nosso país. Se amanhã, por aventura, nós não tivermos essa possibilidade, que eu não acredito nela, tanto é que eu tenho muita fé que o povo goiano vai nos conduzir para lá. Porque a gente vai trabalhar muito, como eu já trabalhei. Eu vou voltar para a iniciativa privada, Paulo. Sem problema nenhum. Como eu sempre fiz, sem problema nenhum. Eu não tenho apego hoje ao cargo político. Eu tenho apego ao projeto. Eu, quando sou chamado de um projeto desse, que é um projeto de uma responsabilidade muito grande, de representar o meu Estado de Goiás, você pode ter certeza que eu estarei lá e vou honrar cada um daqueles goianos que acreditaram em mim e que me dê a oportunidade de defender o nosso Estado de Goiás, lá no Congresso Nacional. O senhor tem filhos, né? Tenho, três. Os garotos? Garoto. O Pedro, o Vitor e a Isis. Isis. Isis é a mais nova? É a mais novinha. É a mais novinha. Os garotos já demonstraram, assim, alguma aptidão pela política, querendo seguir os passos do pai ou não? Não, eles são muito novos ainda. Mas, com certeza, a convivência na escola, daqui a pouco eles vão entender um pouquinho a história do pai, o quanto foi uma pessoa determinada. Tanto é, Paulo, que eu coloquei o meu mais velho chama Pedro Wilder, o segundo chama Vitor Wilder, e a Isis não ia combinar com eu botar o Wilder nela, né? Mas isso demonstra o seguinte, a minha responsabilidade com as futuras gerações pra frente. Eu assino o nome dos meninos. Então, a minha responsabilidade aqui é muito grande pra ser um cara determinado, honesto e que gere referência para que outros jovens possam entrar na política. Grande demais. O pessoal falou uma palavrinha mágica aí agora. Quando eles chegarem na escola, eles podem vir a ter algum tipo de influência até, e se interessarem pela política. E muito se fala de que nas escolas a influência que se tem lá é da esquerda. Você já pensou nessa possibilidade de ter uma esquerdinha dentro de casa? Não, Paulo, isso é uma questão de criação. Quando você vem aí, como dentro dos princípios, e a gente que pauta muito na questão da religião, eles não vão ter essa oportunidade não, até porque eles não vão escolher pela trajetória do pai. O senhor orienta eles? Sim, todo mundo sabe a história do pai. Eles vão crescendo, eles vão convivendo no dia a dia. O quanto foi difícil o pai dele chegar na posição hoje de empresário, modéstia à parte, bem sucedido dentro da nossa área. Então isso faz com que nós vamos ser referência sempre para eles. E o que eu mais quero nessa vida é que ele seja sucessor e não herdeiro da nossa história. Referência de direita. Direita. Até onde vai essa direita? Quanto tempo ela durará e como será daqui para frente? A gente tem uma eleição pela frente que já pode dar os primeiros indícios do que ela virá a ser. Mas o que é que o senhor espera dessa direita, que até tempos atrás, no curso de lembrar, não se manifestava em nada. Em nada, em nada, em nada. Paulo, nós não tínhamos um líder, Paulo, que aflorou a direita no país. Nós não tínhamos um líder que tinha, que tem a determinação de discutir. A nossa bandeira é a do Brasil. Aonde discute-se o hino nacional. Aonde tem os valores da família. Aonde tem os valores da liberdade de expressão. Nós não tínhamos. Então surgiu, isso florou a direita em todos os lugares. E tinha dificuldade até para as pessoas entenderem o que é a direita. A direita é quem tem que prega o direito de liberdade. Aonde não pode ter invasão nas propriedades dos outros. A direita é que tem valor à vida, que não apoia o aborto. É que respeita os evangélicos, respeita os católicos, respeita todas as religiões. Isso é a direita. O senhor tinha consciência disso? Tinha consciência disso. E vim encontrar com a direita, e agora florando, que isso não existia há uns anos atrás. O nosso presidente resgatou essa paixão pelo Brasil. Você vê hoje como as pessoas vão para a rua. Todo mundo canta o hino nacional. Todo mundo com as bandeiras em casa. Então isso... E eu venho dessa época, Paulo. Eu venho da época que a gente tinha que toda vez que chegava na escola, nós tínhamos que fazer fila. Nós tínhamos que cantar o hino nacional. Achear a bandeira. Nós tínhamos lá a matéria moral e cívica. Então isso é comportamento. Eu nasci nesse grupo. Então, com certeza, hoje o meu desafio, que é cada vez mais, divulgar o que é a boa direita para o Brasil. É defender a família, é defender a pátria, é defender a posse de arma, aqueles, as pessoas de bem, que possam defender você e a sua propriedade. Tá bem, com esse belo discurso, a gente encerra aqui a nossa entrevista com o ex-senador Wilder Moraes, que pretende voltar ao cargo. Ele pretende voltar mais uma vez a ser senador pelo Estado de Goiás. Senador, foi um prazer revê-lo, recebê-lo fazia algum tempo, já que a gente não se via. Foi muito bom revê-lo. Obrigado por ter vindo. Fico muito prazeroso em poder tê-lo aqui em casa, nesse home office, que a gente diz agora. A gente poder fazer um programa aqui, bem tranquilo, bem à vontade. E o senhor à vontade também. O senhor falou um pouco de tudo e acabou se expondo, falando um pouco da vida pessoal, um pouco da vida política. E isso, para mim, e tenho certeza que para o telespectador, foi muito bom. Paulo, eu que agradeço a oportunidade a todo que nos assiste no nosso Estado de Goiás e fora do país, que hoje tem uma capacidade de transmitir isso para o mundo inteiro. E a oportunidade de ser seu amigo, de te admirar tanto e estar aqui de novo, falando um pouquinho sobre política, falando um pouquinho da nossa vida. Te agradecer, amigo, pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado também pelas companhias que o senhor trouxe. A Ana, a Diana, está ali. E o Dudu. Ana Luísa, o Dudu. Fazia tempo que eu não via também. E as suas companhias todas são minhas companhias também. A gente pertence ao mesmo grupo. Obrigado a você, telespectador, pela companhia também. Somos de um mesmo grupo. Um grande abraço para você e até a semana que vem. Um grande abraço para você.